Música Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo este vídeo. Em primeiro lugar eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, com suas amigas e bora para o vídeo. Eu fiz aqui um par de tapetinhos, para colocar em cima do freezer, em cima da mesa, aonde quiser colocar ele. Eu achei eles assim, bonitinhos para colocar em cima de qualquer coisa. Fiz aqui uma flor, coloquei uma pérola e ficou assim, delicadinho. Ele é um par, são dois. São dois. Nos dois eu fiz a flor, coloquei a pérola. Tem 45 de centímetros, de comprimento aqui, e 45 aqui, de largura. Eles foram feitos com o barbante número 6, a flor com o barroco número 6 também, e a agulha número 3,5. Também confeccionei esta passadeira. A flor também, eu fiz ela, eu fiz do meu, a autoria mesmo, eu que confeccionei ela, coloquei uma pérola aqui, fiz ela assim. A passadeira, eu me inspirei na passadeira do Roger, todo mundo conhece o Roger, né? Eu me inspirei na dele, mas fiz um pouco diferente, aumentei aqui, e a flor também eu fiz diferente da dele. Ela ficou medindo 95 de comprimento, pessoal, desse bico até esse outro bico. Então, eu achei que ela ficou boa, sim, ficou bonita, coloquei as pérolas aqui. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, peço que se inscrevam, deixem um joinha, e fiquem com Deus! E aí Vamos lá.